Treinar em uma estrada de terra e muitas vezes com lama. Essa é a rotina de um atleta de Prudentópolis que vem se destacando no atletismo paranaense. Tanto esforço e persistência renderam um convite para fazer parte de uma das maiores equipes do Brasil. A estrada de terra que corta propriedades rurais de Prudentópolis é pista de atletismo para este jovem determinado a ser campeão olímpico. Não tem descanso, você treina duas vezes por dia, depende do dia, chega a 30 quilômetros por dia, 25. O talento para a corrida foi descoberto por acaso, aos 15 anos. Depois de vencer algumas provas na região, Guilherme resolveu correr em busca de oportunidades. Treinou em Londrina e no Rio Grande do Sul. E aí veio o convite para fazer parte de uma das mais importantes equipes de atletismo do país. Guilherme começou a correr em 2009, sem muita orientação. Há dois anos ele segue essa rotina disciplinada com dois treinos por dia. Uma rotina raramente quebrada. Mesmo com muito frio ou chuva, ele não deixa de pegar essa estrada. Mesmo com a estrada terrível, sem condição de treino, mas eu faço meu treino, lógico, eu vou ter que, dependendo do treino, treino for um treino rápido, aí eu vou ter que diminuir o ritmo por causa que não tem condição de se fazer numa estrada que fica deslizando. A corrida diária só termina no portão de casa, de onde ele vai sair esta semana para embarcar para o Rio de Janeiro. Deixa uma mãe com o coração apertado. Mãe sempre aguenta, né, e sempre busca que o filho conquista seus sonhos. Então, essa saudade a gente guarda ela um pouquinho. Meu sonho é se tornar um atleta profissional e, se Deus quiser, chegar no ápice do atletismo, né, que é as Olimpíadas do Rio.